Senhoras e senhores, se preparem porque vocês estão prestes a ver uma das coisas mais aterrorizantes da vida de vocês. Hoje estamos prestes a ver um dos mods mais aterrorizantes já lançados aí do jogo Friday Night Funkin, que no caso é o mod onde enfrentaremos aí o Suicide Mouse, também conhecido como Mickey Mouse da Deep Web Satânico. Pra vocês ainda que não conhecem a lenda do Suicide Mouse, basicamente se trata de uma creepypasta, que são histórias de terror aí espalhadas ao longo da internet, que utilizam diversas coisas aí do nosso cotidiano, como por exemplo o episódio perdido de alguma série que ninguém nunca viu, uma versão aterrorizante de algum jogo que estava perdida aí no meio da Deep Web, ou até mesmo algum relato feito por alguma pessoa aí que passou por uma situação extremamente perturbadora. Algumas das creepypastas mais famosas da internet, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em algum momento ou outro, se tratam aí do Sonic.ez, que é uma das mais famosas na minha opinião, o Slenderman, que também seria o Homens Gil, que é um homem que rapta crianças, que não tem rosto e que tem tentáculos nas costas, que basicamente já originou um filme bem bosta, inclusive, e também a lenda do Jeff the Killer. E é claro que com a lenda do Suicide Mouse as coisas não poderiam ser diferentes. Basicamente, esse se trata de um episódio esquecido pela Disney, que foi encontrado aí muitos anos depois, e que retrata o Mickey andando cabisbaixo numa rua, enquanto uma música extremamente desconfortável de piano toca ao fundo, até que eventualmente a tela fica completamente escura, e ao voltar ao episódio em si, as coisas começam a ficar aterrorizantes ao extremo. Não quero dar muitos spoilers aí pra galera que ainda não conhece essa história, então eu vou estar deixando o link dela aqui embaixo na descrição, que no caso é de um post que eu fiz na época lá do Creepypasta Brasil. Inclusive, Suicide Mouse foi uma das primeiras Creepypastas que eu li na minha vida, e foi inclusive uma das histórias que me originou a criar esse blog em primeiro lugar lá em meados de 2011. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto pra gameplay, porque aparentemente esse mod tá dando o que falar. E também aproveitando que estamos chegando no mês de outubro, que é o mês do terror, né? Nada mais justo. Então não se esqueçam de deixarem o like aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin', e aproveita também pra se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, preparem o psicológico de vocês, porque estamos prestes a ver aqui o aterrorizante mod do Suicide Mouse. Coisa bonita ele, né? Nem parece que é o demônio. Olha que coisa agradável, não é mesmo, senhoras e senhores? Eu mal abri o game aqui e eu já me deparo com um puta aviso aqui na tela, então vamos dar uma lida nessa parada. Ei, cuidado, esse mod contém algumas luzes piscantes. Aperte Enter para desabilitá-las, ou depois você pode ir no menu de opções, e aperte Escape, que no caso aí é o ESC, né, para ignorar essa mensagem. Você foi avisado. Então, vamos lá. Eu já vou ignorar porque eu gosto de perder os meus olhos aqui pra mod de Friday Night Funkin'. É um prazer que eu tenho diário. Ok, a música já tá bem... Caralho. Já começa bem a parada aqui. Bom, senhoras e senhores, tem um motivo pelo qual eu não falei o nome desse mod, né, porque se eu falar, aparentemente vai dar ruim no YouTube. Mas, basicamente, o nome dele é Sunday Night... Suicide... Eu já falei Suicide, eu não vou colocar no título essa parada, tá? Mas, enfim, obviamente uma referência clara ao Suicide Mouse aí, né? E o Mickey, ele tá bem desconfortável, de costa, com a bundinha, olhando pra gente, né? Será que ele quer o que é uma moeda, véi? Ele vai pedir esmola na rua, véi? Não sei. Mas, enfim, eu vou dar play aqui porque o bagulho já tá bem promissor. Ok. Já temos um fundo bem interessante aqui, que, no caso, é uma das cenas aí do episódio perdido do Suicide Mouse, onde o Mickey está andando na rua com aquela carinha desconfortável dele, né? Ficam os prédios passando no fundo, é tudo preto e branco, é extremamente aterrorizante. E eu não tô gostando nem um pouco dessa música, diga-se de passagem, tá? E o namorado e a namorada estão andando na mesma rua, coincidentemente. Eu acho que não vai ser a pessoa mais agradável pra eles encontrarem e chamarem pra cantar rap, tá ligado? Mas, enfim. Caralho! Já começou bem com esse ícone aqui, tá ligado? Meu Deus do céu, tá ligado? Ah, que legal. Tem as outras semanas e tem um backgroundzinho, véi. Inclusive, tem um aviso aqui, ó. Não clique nessa semana ou qualquer outra das semanas abaixo. Eu não sei como me livrar dessas coisas nessa engine, que, no caso, não é a cage engine, essa aqui é a psyche engine. Eu sei que eu falo engine, é mania, tá? Mas é engine, tá? É outra engine essa parada. Mas, de qualquer maneira, a única semana que a gente vai querer ir é nessa aqui. Que, no caso, tem duas músicas, que é Unhappy e Happy, né? Triste e Feliz. E o nome da semana ali em cima, inclusive, é uma visão do inferno. Basicamente, as visões do inferno. Já tá bem desconfortável. O Mickey, definitivamente, ele tá curtindo muito a vibe. É um bagulho que nem tá tocando, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou no hard. Porque se é pra gente ir pro inferno, né, mano? O que é um peito pra quem já tá cagado? Vamos no hard, foda-se. Vamos lá, véi. Vambora. Será que vai ter diálogo aqui? Isso vai ser desconfortável. Se preparem, véi. Ok. Ah, já gostei dos iconizinhos ali embaixo. Tá bonitinho pra caralho, mano. Tá bonitinho pra caralho aquele ratinho, mano. Tá. Ah, já começou bem. Já começou bem pra cacete. Caralho. Vai começar como se fosse um episódio de desenho antigo, véi. Que da hora, mano. Que maravilhoso. Já adorei esse. Alto demais, véi. Ok. Basicamente, esse é o Suicide Mouse. Esse é o episódio perdido. Só que esse aqui é uma versão refeita, né? Não é a original ainda, que é a clássica. Trouxa. Foi esbarrado pelo rato maldito, véi. Entendi. É, talvez ele se anime assim, cantando, né? O Mickey Mouse. Não vem me dar copyright aqui não, Disney. Que hoje eu não sou obrigado. Ah, que legal. Ok. Oxi. É a música do Mickey, véi. É a música do Steamboat Willie, véi. Que coincidência eu estar com essa porra desse boneco. Vamos lá. Cara, é a música clássica aqui, véi. Tá, o ícone dele, por enquanto, tá bem tranquilo ali embaixo. E dá pra ver que a voz dele mesmo, eles usaram voca... Igual fizeram no mod do Salsicha. Por enquanto, tá muito bem feito. Eu sei que essa porra vai ficar extremamente apavorante depois. Eu conheço esse tipo de mod, véi. Ainda mais se tratando de uma Cripasta. Ó, ele tá feliz ali embaixo no ícone. Isso me deixa meio desconfortável, porque ele tá perdendo. Não era pra ele tá muito feliz, né? Mas, cara, tá muito bem feito isso aqui. Tá muito bábil. Cara, tá muito bacana. Tá muito massa. Tá me remetendo muito ao mod do Salsicha. Os pianinhos de fundo, tá ligado? E toda a textura preta e branca. Tá perfeito. Tá casando perfeitamente com o bagulho, véi. Quanto que vai começar a ficar aterrorizante? Eu sei que vai ficar aterrorizante. Não me engano no jogo. Não penso que vai ser tranquilo. Ok. Bip! O que? Ela vai soltar o demônio pra se... Ai, meu Deus. Começou... Caralho, que bagulho alto! Começou... Começou a esponhetação da música do Suicide Mouse, véi. Ai, meu Deus. Ele não... Gente, ele não tá bem. Ele tá bugado. E não é pouco, não. Ele tá muito bugado. Olha a cabeça dele, véi. Ele tá curtindo a vibe. Vamos! Ok. Ficou mais rápido a música agora. Cara, o vocal tá muito maravilhoso, o vocal do Mickey. E a música tá muito boa também. Essa aqui é a primeira especialmente também. Ele tá abrindo sorrisinha ali embaixo, véi. Eu não gosto disso, véi. E essa música é bem longa, por sinal. Parece que ele tá meio que segurando pra soltar o demônio dentro dele. Tá muito bizarro isso, véi. Nossa, olha os olhos dele, mano. Ele tá tendo até um stick no olho, véi. Tá muito massa aqui. Inclusive, não sei se vocês já jogaram. Tem um jogo chamado Happy Mouse, que é o jogo do Suicide Mouse. É maravilhoso. Eu já zerei aqui no canal algumas vezes. É muito bom. Recomendo que vocês joguem. Ai! What the fuck? Mano, eu tô vendo nada! Caralho, que bagulho feio. Que bagulho feio. Eu tô meio puta susto, calma. Eu tô... Mano. Caralho, o que que é... Agora eu entendi por que essa porra tá falando de luz piscante. Meu Deus do céu, eu tô ficando muito tonto aqui, véi. Nossa, mano. É, definitivamente ele deve estar muito feliz com isso aqui, véi. Caralho. Caralho. Olha as caras dele. Eu não consigo nem ver as caras direito, porque eu tô focando na seta. Olha o ícone dele ali embaixo. Tá todo distorcido, véi. Ai! Ai, você tá me zoando que tem seta que eu não posso bater, véi. Você tá me zoando, cara. Tem seta que eu não posso... Ah, nem fudendo, véi. Nem fudendo. Pior que eu cheguei longe da música, ó. Os sons do inferno aí. É exatamente isso que toca no Suicide Mouse. Só que aqui tá um pouco mais distorcido, né? Fica uma mulher gritando. É muito desconfortável. Mas muito desconfortável mesmo. Mas vamos lá de novo. Pelo menos agora eu sei o que esperar, né? Suicide rato. Caralho. Tá muito da hora. Eu adorei como essa parada progrid fica extremamente desconfortável. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar isso aqui. Caraca. Eu achei que ia ter mais uma música extra, tá ligado? Eu não sabia que ia ser na mesma música. Ele ia ficar, tipo, todo estourado na calçada. Todo modo que eu faço, tá, véi? Ó, tô indo bem. Caralho, muito massa, véi. Adorei como eles usaram o vocal do Mickey mesmo aqui. Você tá me deixando com vontade de jogar um jogo chamado Epic Mickey, inclusive. Puta jogo foda, mano. Ele retrata aí o Mickey clássico, né? Eu gosto muito do Mickey clássico, como vocês puderam perceber. Cara, parece... Mano, essa cara que ele fez, mano, foi extremamente desconfortável. Olhando pra gente ainda por cima, foi muito louca. Foi muito louca. Eu adorei essa porra, véi. Olha lá, ó. De novo, ó. Essa risada de filha da puta, mano. E agora que eu percebi... Olha o fundo. Mano, o fundo é a mulher gritando do vídeo do Suicide Mouse, mano. É um remix da mulher gritando. Cara, isso tá dando um puta num cagaço, véi. Como que eu tô de boa com isso? Ah, se bem que eu acho que o Boyfriend já viu coisa pior, né? Nesse meio tempo. Ele já viu um limão demônio, né? O que que é um rato demônio? Opa, não aperta. Não aperta. Meu Deus, olha essas notas todas fodidas, velho. Pô, isso é muita trollagem. Isso é muita trollagem, jogo. Vai se fuder, mano. Ele vai tacar 100 setas no último segundo. Quer ver? Ó. Que filha da puta, hein, Mickey? Você é um arrombado mesmo, hein? Desgramento. Ok, eu tô livre? Eu tô safe? Acabei? Acabei com a semana? Acabou. Caralho. Caralho. Isso aqui foi muito foda. Desculpa, véi. Isso aqui foi muito foda. Se você discorda, tudo bem. As pessoas erram às vezes, tá ligado? Você tá errado. Isso aqui é muito foda, véi. Desculpa, mano. É muito pique isso aqui, véi. Tem alguma música extra? Não. Infelizmente, parece que não, véi. Puta que pariu. Tem alguma coisa no tutorial? Será? Será que tem alguma coisa? Será que vai aparecer o Mickey da Deep Web? Ah, que legal! Eu tô preto e branco. E a namorada também. Nice, véi. Mas parece que é o mesmo tutorial, tá ligado? Ó, dá pra você ligar o bot play aqui direto. Maravilhoso. Cara, gente. Que mod fantástico, velho. Ô, na moral. Fiquei com cagacinho, véi. Fiquei com... Qualquer coisa relacionada à Creepypasta, eu gosto pra caralho. Igual a Creepypasta lá do Jeff the Killer e tudo mais. Mas isso aqui foi insano. Foi insano, galera. Muito foda, velho. Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod aí do... Ué? Esse foi o mod do Suicide Mouse aí. Também conhecido como mod do Mickey Mouse. Galera, definitivamente um dos mods de terror mais apavorantes e mais criativos aí já feitos, velho. Eu honestamente amo quando esses mods quebram completamente a minha expectativa. Eu honestamente tava achando que ia ter uma terceira música secreta, onde a parada ia despirocar por completo. Mas eu não esperava que ia ser no meio da segunda música logo de cara, tá ligado? Que o bagulho ia ficar tão insano e louco dessa forma. Honestamente, eu amei esse mod aqui e eu acredito que vai ter mais semanas porque essa parada tá bombando pra cacete, mano. Então, como amante de Creepypasta de longa data, eu honestamente amei ver esse mod aqui do Suicide Mouse. E eu espero que ele volte a dar as caras aqui mais uma vez, assim como diversas outras Creepypastas que eu também já trouxe aqui nesse canal. Mas e vocês aí? O que vocês acharam desse mod bizarro do Mickey? Vocês conheciam a lenda do Suicide Mouse? Vocês se apavoraram? Vocês não vão dormir à noite? Então, comentem embaixo nesse vídeo, porque eu quero muito saber o que vocês têm pra falar. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Então, já deixem o like de vocês, se vocês ainda não deixaram e se vocês curtiram esse vídeo, pra ajudarem na divulgação não só do vídeo, como do canal também. E se inscreva aqui pra você não perder absolutamente nada nesse canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre ratos malignos aí que viram a cabeça ao contrário e puxam seu pé à noite. Com isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Eu acabei de receber por correio uma fita bizarra aqui da Disney e eu preciso ver o que tem aqui dentro e se eu vou queimar essa fita ou não, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau.